Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões das lojas americanas do varejo Cetelém e também Bradescar, tá certo? Então vamos falar desse cartão da Cetelém e também da Bradescar Americanas Visa e Master Internacional, tá certo? Mas antes, eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, no nosso Facebook, Instagram, no nosso grupo do WhatsApp e Telegram Não deixe de clicar no sininho, assim que esse vídeo for para o ar, você receberá em primeira mão os vídeos do canal Tá certo? Então se inscreva e clica no sininho para que você receba em primeira mão os vídeos do nosso canal Gente, muita gente do canal perguntando para mim desse cartão, se ele é um cartão internacional Se vale a pena ou não Como ele é um cartão do varejo Ele é um cartão do varejo Da Americanas É controlado pela Cetelém e também pela Bradescar, que é do Bradesco E a Cetelém é da Aura Então eu vou trazer para vocês informações geral Geral Dos dois cartões E as anuidades e as taxas eu abro separado para vocês entenderem Tá certo? Vamos lá então falar dos cartões da Americanas, tá bom? Fechando o vídeo, a imagem aparecendo para vocês aí Vamos acompanhar então a primeira coisa da Bradescar Então a gente observa na tela que o cartão do Bradesco, que é o Bradescar Americanas, Visa e Master Você tem o crédito rotativo, você tem parcelamento de compras Você pode pagar fatura, cartões adicionais até dois Gratuitos, tá? Dois cartões adicionais gratuitos Crédito, compra parcelado Saque, parcelamento da fatura Pagamento facilitado, seu bolso, pagamento facilitado Aplicativo, Internet Bank Tem ofertas especiais Tanto pela Bradescar Quanto pela Americanas.com Tá certo? Tem o cartão Visa da Americanas Ele é um cartão internacional O Master também é Tá? Ele é um cartão Apesar de ele ser todo vermelho A gente vê ele aí Ele é bonito, por sinal É um fechado, né? Um vermelho mais escuro Ele se torna aí um cartão bonitinho Dessa área, dessa linha aí Do Bradescar, né? Ele pode ser utilizado em sites Nacional Sites internacionais Tá? Você pode usar ele fora do Brasil Você pode usar ele em lojas Em aplicativos Onde você bem entender Usar esse cartão Ele vem com chip Tá bom? E é um cartão que te dá até dois cartões Adicionais Gratuitos Tá certo? Pode fazer saque nos caixas Vinte e quatro horas também Tá bom? Então esse daí é o Bradescar Aí nós temos aí O Cetelém Né? O Cetelém É... Tudo isso que eu falei pra você Aí no Cetelém Você também tem Essas opções De compra por site Fazer compras Em lojas Em aplicativo Se você comprar Nas lojas americanas Você tem um limite É... O limite É... Do cartão normal E tem também O limite É... Duas vezes mais Comprando no site Das americanas Ou nas lojas Nas lojas americanas Tá? Então você tem mais limites Atribuído Se você usar Dentro da loja Tá? E fora da loja Você tem limite também Eu fiz uma pesquisa aí De alguns inscritos Que tem o cartão E... O limite Quando você Se depara com ele Inclusive também Eu fui Numa das lojas americanas Do shopping E eu acompanhei Um cliente Fazendo o cartão E o limite Que deu Com o cliente lá Só dele falar A renda Eles deram Dois mil de limite Pra ele comprar Dentro da loja Então eu achei Um limite legal É inicial Né? Pro cliente Tá bom? Então Isso daí Agora vamos ver Como que eu peço Esse cartão Leandro Você pede ele Pelo site Das americanas Em quiosques Dentro das lojas americanas Tá? Ou no site Da CTLEN também Que é da Aura Tá ok? Tarifas O titular Cinco vezes Então a anuidade Do cartão É cinco parcelas De 31,40 O adicional É grátis Tá? A... A tarifa Então você observa Aqui na... Aqui em cima Que ele é cinco parcelas De 31,40 O adicional Avaliação emergencial O que que é a avaliação emergencial? É quando Você utiliza O limite total Do cartão E usa um pouco mais Então eles te dão Eles te liberam Um limite É um pouquinho mais Maior Um pouquinho maior Que o que você tem E aí você vai pagar Uma tarifa De 18,90 Por estar Excedendo O seu limite Que você tem Tá? A segunda via Do cartão Se você pedir Uma segunda via De cartão Então você Quebrou o cartão Destruiu o cartão A segunda via Você vai pagar 20 reais Tanto você Quanto Dos adicionais Se perder Quebrar Destruiu Tá certo? Taxa de juros Se você comprar Na Americanas Ou no site Em até 12 vezes Zero de juros Tá? Se você tiver Parcelar em 24 vezes De 12 a 24 vezes Você vai pagar 1,99 Ao mês De juros Um juros Baixíssimo 1,99 Pelo que o mercado Tá aplicando aí 1,99 É baixo Tá? Rotativo Até 18,99 De juros Altíssimo Juros de varejo 18,99 Num cartão aí Dependendo do banco Gold, Platinum, Black Você vai pagar 7,99 De juros Então é mais que o dobro O da Americanas 8,8,16 19 Mais que o dobro De juros Tarifa de saque Se você quiser tirar Pelo WebSac Parcela única 13,90 Então 13,90 Se você sacar Pelo WebSac Liga lá Ou entre no site Saca Cai no saco Dinheiro 13,90 Juros altíssimo Se você for parcelar 22 13,90 De juros 13,90 Se você sacar Pela WebSac Você vai pagar 13,90 13,90 13,90 De saque Pela WebSac Uma única parcela Se você for parcelar 22,00 Uma única parcela Também De WebSac Mais os juros Do parcelado Logicamente Saque nos caixas 24 horas Uma vez só 13,90 E se for parcelar Nos caixas 24 horas 22,00 Tá certo? Aí você pegou Em uma vez só Uma única parcela No WebSac No WebSac Você vai pagar 13,90 Por ter feito O saque Mais 17,99 De juros Ao mês Altíssimo 17,99 De juros Ao mês Se você for parcelar Você vai pagar 22 reais Uma parcela Única Mais 17,99 De juros Ao mês E se for Fazendo saque Nos caixas 24 horas Uma única vez 13,90 Mais 17,99 De juros E se for parcelar Nos caixas 24 horas 22 reais Mais 17,99 De juros Ao mês Resumindo Juros Sobre juros Atentem-se Fiquem atentos Taxa de juros No empréstimo pessoal Se você for fazer um empréstimo Com o cartão Então você vai pagar O empréstimo é de 4 a 18 vezes Taxa de 3,99 A 15,99 De juros Ao mês Conforme vocês estão vendo Na tela do vídeo aí Então Para usar Se usar o cartão Para comprar à vista E parcelar Dentro das americanas Que é sem juros Em 12 vezes Ótimo cartão Anuidade Que eu falei para vocês Do cartão Que eu falei para vocês 5 parcelas De 31,40 Então por ser um cartão Internacional 5 parcelas De 31,40 Está dentro Do que o mercado Cobra de um cartão Internacional Inclusive de bancos Por ele vir com um limite Um pouquinho mais Avantajado Que os do banco Que os do banco Então Ele está um pouquinho Avançado Tem os benefícios Que eu falei Tudo para vocês aqui agora Dentro de um cartão só E mais o benefício Do programa de fidelidade deles Que eu vou falar também Para vocês Como que funciona Então o programa Da americana Sorriso O nome do programa Programa mais Sorriso Então Você utilizando O cartão Em lojas Que não seja Da americanas Ou no site Que não seja Da americanas Você ganha Um ponto A cada Um real Gasto Então Um real Um ponto É um sorriso Usando Nos sites Das americanas Nos quiosques Ou nas lojas americanas Três sorrisos A cada Um real Gasto Três sorrisos A cada Um real Gasto Aí Como que você pode Trocar Os sorrisos Que é os pontos Dos cartões americanas Para ganhar O presente Que você quer O vale presente Que vale o dinheiro Certo? Então Sete mil e quinhentos Sorrisos Você ganha Cinquenta reais Em vale presente Doze mil sorrisos Você ganha Cem reais Em vale presente E vinte e cinco mil sorrisos Você ganha Duzentos e cinquenta reais Em vale presente Igual Apareceu aqui na tela Do vídeo Para vocês verem Então esse é o programa Mais sorriso Dos cartões americanas Tá certo? Pela Bradescar Ele ter Mais know-how A gente vê que eles tem Mais conhecimento Mais habilidade Crédito Eu vejo O Bradesco Aí O cartão do Bradesco Sendo um cartão Achei mais bonito Então Vendo o cartão do Bradesco E da Cetelém Eu acho mais bonito O do Bradesco Olhando os dois aqui Vocês podem ver O do Cetelém E o do Bradescar Eu achei mais bonito Do do Bradesco Tá certo? Então esse foi o vídeo de hoje Referente Aos cartões americanos Vale a pena Leandro? Vale a pena Desde que Você não utilize Não utilize A linha de crédito Empréstimo Saques Saques Porque senão Você vai cair Nessa taxa de juros Hoje vai para a cidade De Santos Aqui de São Paulo O pessoal aí Mandando um abraço Para mim De Santos Assistindo O nosso canal Cartões de crédito Alta Renda O pessoal de Santos Bertioga O pessoal aí Da Praia Grande Um grande abraço Para vocês De Caraguatatuba Um grande abraço Para vocês também O pessoal de Ubatuba Que também assiste O nosso canal Um grande abraço Para o pessoal Até o próximo vídeo Fique com Deus Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto